A gente se organiza. Olha, já estamos ao vivo, aguardando aqueles segundinhos para as pessoas chegarem na nossa página para a bancada do livro. Eu gosto de falar também bancada da educação, a importância das educadoras, dos educadores e o processo legislativo. Boa noite para você. Eu estou em maratona de lives, eu quero bater o recorde do Guilherme Boulos, o que vai demorar, porque o Guilherme ficou 24 horas em live, mas eu chego lá. Mas as lives acabaram sendo um momento de encontro virtual, de conversa com as pessoas. É a ferramenta que nós temos nesses tempos que nós estamos enfrentando. Conosco aqui, o nosso sempre-presidente da nossa maravilhosa CUT Minas, Jairo Nogueira Filho, o nosso guerreiro deputado federal, Rogério Correia, a nossa querida coordenadora-geral do Sindicato Minas Gerais, Denise Romano. E a ideia dessa live, no dia 14, é exatamente em celebração ao dia do educador, da educadora, que é comemorado no dia 15, e nós temos feito aí um processo, essa semana toda, dedicado aos debates da nossa profissão. A gente celebra cumprindo duas tarefas, a do anúncio e a da denúncia. O anúncio é a importância dessa profissão. É uma profissão estratégica para um país que quer ter soberania e que quer ter futuro. E a nossa denúncia, por tudo que nós temos enfrentado, a precarização, as tentativas de privatização da educação, a tentativa da criminalização da profissão docente, os ataques contra a liberdade de cátedra, enfim, tudo aquilo que a ideia de que a educação não é uma questão de direito, mas é uma questão de segurança pública, de repente nos vimos aí com a ideia de escolas cívico-militares, como se o problema da educação fosse segurança e não fosse o fortalecimento de uma política pública como direito. Nos vimos às voltas aí com a ideia de que é homeschool, ou a educação domiciliar, um processo absurdo da negação do direito à educação e da retirada do Estado. O Estado se retira da obrigação do direito à educação. Nós sabemos a famigerada escola sem partido, ou lei da mordaça, que vem com a criminalização da profissão docente e ataca frontalmente a liberdade de cátedra. E é só com a censura, com a mordaça, que se explica essa ideia que eles trazem tanta barbárie. Eles precisam silenciar as pessoas e silenciar aquela profissão que é a mais importante. E por isso também nós enfrentamos tantos ataques à organização sindical. É fundamental anular qualquer pensamento crítico. Isso inclui, portanto, a organização dos trabalhadores e das trabalhadoras através do seu sindicato. Então eu quero deixar o meu abraço a cada colega de profissão que honra essa profissão, que faz a educação, apesar dos governos que nós temos, podemos fazer um balanço estadual. O governo de Minas, até outro dia, fez um balanço dos indicadores do IDEB, achando que o mérito era dele. E esqueceu de que qualquer avanço que se tem no processo de ensino-aprendizagem se deve fundamentalmente à dedicação dos profissionais em educação. no seu dia a dia, que fazem a educação no nosso estado. Mas, então, agora vamos conversar um pouco. Vamos voltar para a nossa sala com todos os nossos convidados e convidadas, exatamente para fazermos esse debate da bancada, da bancada da educação, da bancada do livro, da importância dessa bancada no processo legislativo. Daqui a um mês, praticamente, nós vamos eleger prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras. E nós estamos numa maratona para a disputa da representatividade. Chega de elegermos representantes que depois votam tudo contra a educação. Não escutam os trabalhadores em educação e ficam inventando ideias mirabolantes sem conhecer a realidade de uma sala de aula. Então, nós estamos nessa maratona, exatamente pelo fortalecimento, e espero que no dia 15 de novembro, à noite, o nosso balanço seja isso. Ter bancada da educação em cada canto desse estado. Nós vamos começar com a saudação do Raul. O Raul, que foi o primeiro idealizador. Aí depois a gente furtou a ideia dele, que foi sem o emprego da violência, né, Raul? A gente pegou a ideia e colocou essa agenda em cada canto desse estado. Vamos começar com a saudação do Raul, essa live da bancada do livro e, na sequência, para os nossos demais convidados. Com você, Raul, a palavra. E a ideia surgiu, né, que nós devemos levar o combate não só no movimento sindical, mas em todas as frentes, inclusive no parlamento, tá? E você, Bia, e você, Rogério, são espelhos para nós, devido à sua atuação, tanto na Assembleia Legislativa, Bia, quanto o Rogério na Câmara Federal. Então, vocês, na verdade, incentivam que nós devemos ter mais Beatriz e Rogério nas câmaras municipais. E nada mais justo que nós, trabalhadores de educação, que levamos um combate em defesa da escola pública, também disputar o espaço de poder. Então, foi daí que surgiu a ideia de reunir os lutadores da educação para pleitear esse espaço de poder, tá? E começou aqui no Triângulo Mineiro, mas espalhou hoje para todo o estado de Minas Gerais. Então, eu queria fazer uma saudação especial a esses companheiros que colocaram o seu nome à disposição, dizendo, mesmo participando da luta, do dia a dia, essas pessoas estão alijadas do processo de decisão. Então, cabe a gente disputar esse front, cabe a gente disputar cada palmo, porque não é justo. Nós que fazemos o movimento, nós que fazemos a greve, nós que reivindicamos, na hora que é necessário, a gente tem que pedir para outros nos apoiar, outras pessoas que não defendem a pauta da educação. Haja visto o que aconteceu recentemente, aqui na Assembleia Legislativa, onde o governo do estado coloca em pauta a votação da reforma da Previdência, e, infelizmente, temos pouquíssimas pessoas que levam esse embate que defende a pauta da educação. Por isso, a bancada do livro. A bancada do livro defende a justiça social, mas a prioridade é a pauta da educação. E hoje, felizmente, esses companheiros corajosos e valorosos se colocaram à disposição para disputar esse pleito eleitoral. Então, uma saudação especial a essas pessoas que têm muita vontade, muita garra, muita coragem, e eu espero que obtenha sucesso nas eleições, porque nós precisamos, assim como eu disse, nós precisamos mais Beatriz e Rogério, aqui nas câmaras municipais, à frente das prefeituras, para fazer o mesmo trabalho que vocês fazem a nível da Assembleia Legislativa e a nível da Câmara dos Deputados. Queremos também colocar que nós estamos muito representados nessa live aqui porque nós temos grandes lutadores aqui. A nossa coordenadora geral do Sindhute, que é exemplo também de garra, luta e disposição, e o companheiro Jairo, presidente da Central Única, dos trabalhadores, que está sempre com a gente levando e incentivando a batalha. Então, companheiros, professores, companheiros educadores que se colocaram à disposição, boa sorte e rumos à vitória. Muito obrigado, Bia. Muito bem, Raul. E por falar em bancada da educação, bancada do livro, a Cida Ribeiro, que é a nossa candidata a vereadora em São Domingos do Prato, está aqui nos prestigiando, a querida professora de passos, Maria Antônia Mourão, está aqui nos acompanhando, Flávia, a Tornino, está aqui nos acompanhando, Ângela, dizendo, Chapada Gaúcha, presente, a Carmen, Carmen, que é a candidata à vereadora em Unaí, está aqui nos acompanhando, dizendo, precisamos mostrar a nossa categoria, quem depende de verdade a categoria, a Águida Pinheiro, nos dão boa noite, Natália Amaral, assistindo conosco, a Eliane Oliveira, que é a nossa candidata da bancada da educação lá em Uberaba, participando aqui conosco, a Idalina Franco, nos dando um boa noite, a Branca, que é a nossa candidata lá em Brasilândia de Minas, estou lembrando da Branca, porque eu gravei o livro da Branca hoje, de apoio a ela como candidata vereadora, Soraya está aqui conosco, Mariene Cabral, nos dando um boa noite, Campo do Meio presente, a Rosemary dizendo, educação muda o mundo, vamos juntos nessa luta, Renildes, a saudade da Renildes está participando aqui conosco, nos dando um boa noite, o Gustavo de Cataguases, deixando a saudação a todas as guerreiras e guerreiros da educação, não podemos parar de caminhar, Soraya, dizendo Teóflotone presente, Teóflotone tem a nossa querida Zaylde, que é professora, candidata à vereadora, Thalita Barros está aqui conosco, Lilian Daniela, mais bancadas de livros pelo futuro dos nossos municípios, bastante gente aqui, Rosimar, candidata à vereadora em Leopoldina, Minas Gerais, está aqui nos acompanhando, vamos ouvir então as nossas considerações do nosso presidente, da CUT Minas, Jairo, com você. Vamos sim, Bia, boa noite, boa noite Beatriz, boa noite Rogério, Raul, companheira Denise, é bem pedagógico, né Bia, a gente faz esse debate essa semana sobre a questão da educação, dia do professor e da professora, dos educadores, que amanhã, e a gente está no meio de um processo eleitoral, né, que a gente vai ter que ter muita sensibilidade com relação a isso, conversar muito sobre isso, para que o nosso povo, para que a classe trabalhadora não cometa o erro de votar em quem não a defenda, em quem não a represente, né, então o momento agora para nós, essas eleições de 2020, vai ser bem pedagógico, para a gente consertar alguns erros de 2018, então é muito importante que as pessoas avaliem na hora de escolher o seu candidato, ou a sua candidata, seja vereador, ou a prefeito, nesse momento, que veja lá, né, toda a história dessa pessoa, e a história também do partido que ela representa, porque não é uma eleição individualizada, a pessoa não vai falar por si só, ela tem um partido por trás que a represente, e dê uma olhadinha desde 2016 para cá, o que que alguns partidos fizeram com a classe trabalhadora, né, tanto de estrago que eles fizeram com a gente, tivemos aí um dos maiores estragos que esse pessoal fez conosco, que foi a questão da PEC, que congelou o investimento em saúde e educação, a gente estava com todo um processo lá do pré-sal, de parte do Royalty do pré-sal, vim para a educação, vim para a saúde, no governo do golpista Temer, eles conseguiram aprovar isso por 20 anos, que é um absurdo, né, Bia, 20 anos de congelamento de investimento em saúde e educação, e agora fica aí candidatos da direita e da extrema direita que votaram e aprovaram isso, por exemplo, falando que se eleitos irão investir em educação e saúde, não sei como, né, onde que eles vão tirar dinheiro para isso, porque eles próprios fizeram essa questão do Brasil, e também aprovaram a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, aqui em Minas Gerais, a reforma da Previdência, eu quero que as pessoas fiquem muito atentas nesse momento, aproveitando essa semana aí da educação, a semana do educador e da educadora, para nas eleições refletir bastante, ver quem realmente te representa, ver quem realmente nos ajuda quando o bicho pega para o nosso lado, que aí nós temos dois exemplos aqui que estão com a gente na mesa, que é o Rogério e a Beatriz Cerqueira, que sempre nos ajudaram nesse sentido, quando a coisa aperta, quando os governos vêm para cima da gente, os patrões vêm para cima da gente, são poucos deputados e deputadas que nos ajudam, então é muito importante isso, porque onde que a gente mora, no território que a gente mora, na nossa cidade, é que está essa questão da representatividade, que está a questão do vereador, que é aquele mais próximo, que a gente pode procurar, para questões concretas ali do nosso bairro, da região que a gente mora e também o prefeito, então que as pessoas tenham esse juízo, o discernimento de avaliar bem, ver quem vai votar para não cometer os erros que alguns cometeram em 2020, nós estamos vendo agora amargamente, vendo aí durante uma pandemia, com mais de 150 mil pessoas mortas no Brasil, está parecendo que não está acontecendo nada, de um governo que está aí na questão ambiental fluindo o nosso país e aqui em Minas Gerais um total desgoverno, um grande tema, que falou que o vírus tinha que viajar e se não fosse algumas prefeituras, algumas cidades seguradas, não está vivendo uma pandemia muito pior. Então, nessa semana da educação, que é a base de tudo, e aí não é só discurso, nós somos a classe trabalhadora, nós que dependemos da educação pública, que dependemos lá do professor, da professora, da escola bem cuidada e sabemos que o fim de útil, tanto o Bia, como o Rogério também, quanto a deputada, brigaram muito por isso, a FUT também sempre brigou por isso, por uma educação pública de qualidade no nosso estado, no nosso país. Essa semana é muito representativa para todos nós e a gente vai continuar nessa luta aí para que a educação pública aconteça de fato e se amplie e seja a educação pública que nós sempre sonhamos, sempre desejamos e está no nosso projeto político, no nosso projeto de vida, de ter educação pública de qualidade para todo o nosso povo. São os nossos frequentantes, quem é da ala rica da cidade, quem é da ala que tem muito dinheiro, está pouco se preocupando com isso, quem coloca o filho numa escola particular, vive lá no seu condomínio fechado, no seu carro de luxo blindado, e está pouco se preocupando se a violência está aumentando aqui embaixo, se a escola pública está ruim ou está boa, se a saúde pública está ruim ou está boa, quem tem que se preocupar com isso somos nós e nesse momento agora das eleições é muito importante trabalhar isso. Então, cooperada, tem aí uma gama, um número muito grande de pessoas que nos representam, de pessoas que a gente tem a certeza que não vai nos trair no processo eleitoral. Então, nessa semana da educação, de uma maneira muito pedagógica, a gente espera que as pessoas avaliem bem, estudem bem os candidatos, estudem bem as pessoas em quem você vai votar, não adianta fazer aquele voto de amizade nesse momento, votar no padeiro do lado, no açougueiro da esquina, tem que ser um voto consciente para eleger pessoas que nos representam e a gente está vendo isso, a importância disso nos mandatos da Beatriz Cerqueira enquanto deputado estadual e no mandato do Rogério enquanto deputado federal o quanto é caro para a gente se não tivéssemos dois companheiros e o companheiro Rogério e a companheira Bia nos representando como a gente estaria hoje em uma situação muito pior do que o nosso estado. Então, cooperada, é esse o recado inicial da Culto de Minas, da nossa saudação inicial que a gente fique aí, nós temos praticamente um mês para as eleições, 15 de novembro está aí e vai ser uma eleição importantíssima para a classe trabalhadora para a gente poder estar fazendo todo esse processo e parabéns a todos os educadores e educadoras, a todos os professores e professores por essa semana, por essa data tão importante para todos nós, lembrança aí da minha época de escola, estudei em escola pública também, escola estadual e estamos aí juntos na luta para poder melhorar a nossa vida e a escola pública em todo o Brasil. Parabéns, educadores, parabéns, educadoras, parabéns, professores e professores. Um grande abraço, Bia, nossa mediadora, um grande abraço em Rogério, Raul e Denise. Muito bem, Jair. Nós queremos registrar o Anderson Mourão, que é nosso candidato em Ibirapé, professor, está aqui conosco, registrar também a presença da Marilda, nossa querida companheira da direção executiva da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a Rosimeire nos lembrando que em Itaúna tem a Mônica, da Educação, candidata a vereadora, Gerardo Dulce, lá em Montes Claros, Elaine, nossa candidata de Uberlândia, está aqui nos acompanhando, Lucimar Barbosa, do Paraupeba, está aqui me cobrando vídeo, tenha fé, tenha paciência, os vídeos estão chegando, a Márcia de Itajubá, aqui conosco, e o Anderson nos dizendo, só tem sentido ocupar um cargo público se a perspectiva que nos move é a transformação social, precisamos educar, aprender e lutar sempre. É isso mesmo, Anderson. Vamos ouvir as considerações da nossa coordenadora, Geraldo Sindhuti, enquanto isso, a gente registra mais participações de quem se dispõe a fazer essa representatividade da bancada da educação. Denise, com você a palavra. Bem, boa noite, companheiros e companheiras, queria saudar a nossa deputada, professora Beatriz Serqueira, saudar o companheiro Jair, presidente da nossa Central Única das Trabalhadoras, o companheiro Rogério Correia e o companheiro Raul. Queria dizer que essa semana é a nossa semana, semana da professora, do educador, da educadora. E nós temos tido um ataque muito frontal à nossa profissão, perpetrado por esses, pelos... tanto pelo governo do Estado, quanto pelo governo que elege as professoras como inimigas, elege as professoras como adversárias a serem derrotadas. Não há coisas boas a se dizer de governos que pensam dessa forma. Eu estava assistindo à live anterior a essa, Bia, e a Dilma disse uma frase que me impactou dizendo que jovens e crianças sem condições de criar o futuro compromete a vida de todos nós. E o que esse governo, o que essa... o que esta política da morte tem feito, nós já sabemos. Então, hoje é o dia da gente celebrar a nossa semana, amanhã é o dia de celebração do dia da educadora e da educadora, do dia do professor e da professora. E é importante que a gente discuta e que a gente pense e que a gente entenda e compreenda com todos os exemplos que nós já vimos ao longo do último período. Assistir à campanha eleitoral e as propagandas eleitorais revelam, né? Muitos se dizem professores, muitos, todos, a educação está na boca de todos, mas muito pouco se comprometem. Então, por isso, essa iniciativa da bancada do livro que começou com o companheiro Raul em Uberlândia e contagiou todo o estado de Minas Gerais e se multiplicou, é uma iniciativa pioneira, que eu acho que a gente nunca se organizou dessa forma e que a gente precisa cuidar para que isso não se perca. E dia 15 de novembro nós precisamos de muitas professoras nas câmaras municipais, de muitos candidatos, candidatas que não são professoras, mas que já assumiram compromisso com as nossas pautas, com as nossas reivindicações, com a defesa da escola pública, com a defesa do bem comum e da política para o bem comum nas câmaras municipais espalhadas pelos quatro cantos do estado. E isso precisa contagiar esta bancada, esse movimento de organização precisa contagiar o país inteiro, não só para as eleições municipais, mas para as eleições estaduais daqui a dois anos, para as eleições de daqui a dois anos, para que nós tenhamos representatividade, para que nós não precisemos, eu vou usar essa palavra porque às vezes é isso que a gente faz, sem vergonha nenhuma de dizer que fazemos, implorar para explicar para o outro o que é prioridade para nós e por que votar contra, por exemplo, a reforma da Previdência que o governo conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa era ruim para as professoras. Então, além de termos professoras e trabalhadores, a gente fala professora, mas nós estamos falando dos trabalhadores em educação. Então, a gente precisa tomar posse e nos empoderarmos deste lugar da política, mulheres, professoras, professores, mais professoras de preferência, obviamente, porque é um lugar de poder e as mulheres têm direito de estar neste lugar. E eu queria dizer que no dia 15 de novembro não vou me atrever a dizer o nome de todos os candidatos da bancada do livro porque eu sei que são muitos e muitas. Então, nós precisamos pensar na representatividade e não dar, como disse o companheiro Jairo, o voto para o meu primo, para o meu vizinho, para o meu amigo, para alguém que me pediu porque eu não tenho ninguém para votar. nós somos a maioria da categoria profissional do serviço público, na maioria nos municípios, nós podemos sim ter uma bancada de trabalhadoras, de professoras na próxima legislatura das câmaras municipais de Minas Gerais e fazer história, começando pelas Minas Gerais, começando por aqui onde nasce a história, nasce a, no último período tem nascido a resistência por parte do nosso movimento sindical, da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, do mandato da Bia, do mandato do Rogério e de tantos outros mandatos que são comprometidos com a luta, mas nós temos esses dois que são a nossa ponta de lança e que nos ensinaram fazendo, que eu acho que é isso que é importante, a gente aprender fazendo, vendo o outro fazer e vendo o exemplo do outro e a trajetória do outro. Então, a Bia e o Rogério a minha homenagem são dois professores e são professores de profissão e agora são professores da política que nos ensinam e nos mostram como a política precisa ser feita para o bem comum em nome da representatividade. Então, um abraço e muito obrigada por me convidar e por estarmos aqui juntos conversando com os companheiros da bancada do livro, as companheiras candidatas e candidatos nas câmaras municipais espalhadas pelo Estado de Minas Gerais. Muito bem, Denise, obrigada. Querendo aqui registrar a Aurelice, que é a nossa candidata lá em Chapada, Gaúcha, a Hélida, candidata em UBAR, a Rosane, que não é candidata, ela é dos Sindados e está aqui prestigiando a nossa live. Deixa eu ver se eu acho mais gente aqui conosco. A Fatinha também está aqui participando conosco. Nossa live está bem bacana e nós vamos passar agora para as considerações do nosso deputado federal Rogério Correia. Pois bem, boa noite, Bia. boa noite a todos e todas. A Bia, eu acabei de assistir a live dela agora, chiquérrima, né? A nossa presidenta Dilma Rousseff, uma bela live, viu? As Mulheres de Vermelho, né? Estava lá a Bia, a Leninha de Montes Claros, nossa candidata prefeita, também deputada estadual, professora também, e também a Neila Batista, que está aqui assistindo a nossa live também, faz parte da bancada da educação, vai ser, vai fazer parte como vereadora em Belo Horizonte. Em nome dela, eu quero cumprimentar todas as candidatas a vereadoras que estão aqui conosco hoje, todos os candidatos a vereadores. Cumprimentar o Jairo, nosso presidente da gloriosa Central Única dos Trabalhadores. Jairo, nós estamos entrando com o projeto hoje da bancada do PT para geração de emprego e renda, eu te mando amanhã, mas um projeto importante que tem a ver também com as eleições municipais, é um projeto para que as prefeituras, e olha aí nossas vereadoras e vereadores, fiquem atentos para esse projeto por ser projeto de lei nos municípios também. Nós estamos entrando hoje com ele e a geração de emprego e renda para criação de frentes de trabalho com todos os direitos e a CUT participou do processo com todos os direitos, mas que os prefeitos e prefeitas possam abrir frentes de trabalho para, em época agora de pandemia, de desemprego, de miséria, poder empregar pessoas. Então, entramos hoje com esse projeto e depois vamos remeter para que vocês tenham um conhecimento e se comprometam nossas vereadoras e vereadores também nas câmaras municipais e a BIA aqui na Assembleia Legislativa. cumprimentar a Denise. Em seu nome, Denise, parabéns para as professoras, professores, educadoras, educadores, pelo dia nosso amanhã, dia 15, dia de luta, mas também dia de comemoração pela profissão mais importante que existe na humanidade, que está fazendo tanta falta agora na pandemia, as pessoas com saudades das professoras presencialmente, mas elas estão atuando muito ainda em condições difíceis e se assustam com o presidente da República, o Alisson Bolsonaro, que outro dia disse que os professores e os professores não querem voltar, estão com preguiça de voltar a trabalhar. É impressionante ter que escutar isso com o presidente da República. Então, ao mesmo tempo que a gente faz a homenagem às professoras, a gente repudia também esses que não compreendem o papel da educação. Bem, pessoal, eu sei que tem muitas candidatas e candidatos nos escutando aí da bancada da educação, também não vou listar, a Bia já está colocando alguns que estão presentes conosco. Mas eu queria dizer que essa live nossa é para incentivar que o nosso povo de Minas Gerais vote em cada município em representantes da bancada do livro, da bancada da educação. Amanhã é dia de ganhar voto para a bancada do livro. E eu vou explicar a importância dessa bancada do livro. É a bancada da educação que é a bancada da luta, né? A gente sempre lutou muito, né? Eu fui fundador da UTI lá em 79. Quantas greves nós fizemos, quantas lutas, mas às vezes a gente não vê que é importante, além dessas lutas que a gente faz, que são fundamentais, aliás, foram elas que garantiram a escola pública e gratuita na construção de 88 e depois garantiram o Fundef, o Fundeb, foram essas lutas. Às vezes eu vejo pessoas dizendo será que essas lutas compensaram? Ora, é claro, se não fossem essas lutas nós não teríamos educação pública no Brasil, viu? Porque até hoje tem quem queira entregar tudo para o mercado, para o lucro, para as escolas particulares. Mas às vezes a gente não dá tanta atenção para a força que precisa ter também na institucionalidade, no parlamento. E o mandato agora da Bia, o meu mandato lá, Raul colocou isso, também o Jair e a Denise e vários outros mandatos por este Brasil afora, na Câmara Federal, nas Assembleias da Ativa e nas Câmaras Municipais, têm demonstrado a importância de a gente estar representado nos parlamentos. E nos parlamentos municipais, pessoal, eu fui vereador há 10 anos, é fundamental. A lei orgânica de Belo Horizonte, por exemplo, o vínculo com o recurso público não é de 25%, é de 30%. Naquela época, nós tínhamos também a bancada forte da educação na lei orgânica de Belo Horizonte, nós colocamos 30% para a educação e não 25%. Depois foi feito um plano de carreira que vale até hoje. Tudo isso com a força que tivemos uma bancada da educação para legislar. Então, é óbvio que daqui para frente, para fazer a defesa da escola pública, nós precisamos de uma bancada da educação que esteja presente no Senado, na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa de Minas, mas nos municípios mineiros também. Então, isso é que o Raul também sintetizou com a bancada do livro. Quando o Raul colocou esse nome de bancada do livro, a gente foi observando também o que acontece na Câmara Federal. Bia, lá tem a bancada do boi. Você sabe com o que eu relaciono a bancada do boi? com a fome. Porque a bancada do boi contra o meio ambiente, a bancada do boi protege aqueles que colocam fogo no Pantanal, e o presidente da República diz que isso é normal, e depois vai faltar comida, vai encarecer tudo, porque o meio ambiente não está sendo protegido, e a bancada do boi vira a bancada da fome. O boi só serve para enriquecer meia dúzia de latifundiários e do agronegócio no Brasil. E a bancada do boi representa esses. Então, a bancada do boi não está representando a bancada do alimento, mas da fome. A gente vê falar da bancada da bala. Mas a bancada da bala não é a bancada da segurança das pessoas, não. A bancada da bala virou a bancada da violência, é a bancada do filho do Bolsonaro, é a bancada das arminhas contra o povo, contra os mais pobres, contra os negros. Então, a bancada da bala virou a bancada, repito, da violência e não da segurança das pessoas. E tem lá também a bancada da Bíblia, que virou a bancada do obscurantismo, em vez de ser a bancada da fé, virou a bancada do ódio. A bancada da Bíblia, ela acredita na cloroquina e não acredita na ciência, então acredita no obscurantismo e não na educação. Então, quando a gente fala em ter uma bancada do livro, uma bancada da educação, é porque nós precisamos ter uma bancada que seja a bancada da vida, a bancada da igualdade, a bancada do conhecimento, a bancada da ciência, a bancada da educação, a bancada do livro, é a coisa mais importante que pode haver no país e ela precisa ser fortalecida. Lá na Câmara Federal, nós tivemos dois exemplos de que essa bancada começou a ter força e que essa força precisa irradiar para todo o Brasil. Nós aprovamos lá, contra a vontade do governo Bolsonaro, por exemplo, que não se congelasse os salários dos educadores e educadoras durante a pandemia, naquele congelamento que eles fizeram até dezembro de 2021. Nós aprovamos na Câmara, aprovou-se no Senado, depois o Bolsonaro vetou, mas nós mostramos que existe uma bancada forte, porque mesmo aqueles que não queriam foram obrigados a votar. Depois nós aprovamos o Fundeb, com mais recursos do governo federal, e para manutenção na Constituição de forma permanente do Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica, contra a vontade do governo. Olha a força que teve a bancada da educação em dois exemplos agora. Mas ela precisa se fortalecer, porque só nós, deputados federais, ainda não somos a maioria para fazer que essa bancada tenha significado todo o que eu falei aqui, da vida, da fé, da esperança, da igualdade. Essa bancada precisa se aumentar, e ela precisa não ser apenas da Câmara Federal, mas estar no Brasil todo. A presença da Bia como presidenta da Comissão da Educação da Assembleia Legislativa também mostrou isso, que nós temos agora alguém que coordena uma bancada da educação a partir da presidência da Assembleia Legislativa, que há muito tempo, aliás, desde que eu fui deputado, nunca vi na mão de alguém de esquerda, professora, mulher e aguerrida, muito menos de quem coordenou o Sindhute e coordenou a greve que nós fizemos aqui contra governos que queriam retirar direitos dos trabalhadores da educação. Isso também é um exemplo de força. Portanto, esta bancada precisa agora espralhar e para todos os cantos de mídia. Em toda Câmara Municipal tem que ter alguém defendendo a bancada da educação. Essa é que é a ideia. Esse é que é o presente que o nosso povo pode dar às professoras e professores a partir de amanhã. Escolher uma candidata e um candidato com essas ideias de defender a educação pública como algo mais importante que nós podemos ter no nosso país. Então, um grande abraço a todos e todas. Parabéns aí, a todos que participam dessa live e que amanhã ganhem muitos votos, viu? Porque esses votos vão ser votos que vêm para defender essa educação pública. parabéns às professores e professores. Mais uma vez em nome da nossa querida Denise Romano que está substituindo a Bia e muito bem lá no Sindicato. Um orgulho, viu? Continue defendendo com muita garra o nosso sindicato. Ah, e parabéns, viu? Por ter botado o Zemo no lugar dele apresentado na justiça e ter calado a boca desse Zemo. Que ficou mandando o vírus viajar sem saber o que que fala para fazer gracinha para o Bolsonaro. espalhando o vírus por aí querendo que as professoras e as professoras vão na sala de aula ser infeccionado infeccionar a família e morrer todo mundo. Que eles não gostem da educação é problema deles mas nós gostamos muito. Parabéns aí para o Sindicato. Um abraço, Bia. Muito bem, Rogério Correia. Nós estamos aqui com mais candidatos e candidatas da bancada da educação a professora Bete de Urucuia nossa candidata da educação tem o Rubens que é candidato em governador Valadares nos parabenizando dizendo estamos juntos na luta em defesa da classe trabalhadora a Maria Helena Gabriel que é a nossa ela não é nossa candidata mas é a nossa representante sindical em Iberaba está aqui conosco o Bidu dizendo parabéns pela fala Rogério sintetizou muito bem o que cada bancada representa na Câmara Federal o Alipo dizendo bancada da educação é a bancada da defesa do povo bancada dos direitos dos trabalhadores bancada da vida e é exatamente essa tarefa que nós temos cumprido nesse momento o Reginaldo Silva Rogério Certa Luta aqui a Mirtes que é de Unaí adote uma professora de luta um professor de luta vote em professor e professora que tem compromisso com a categoria com o povo que precisa de educação Carlos Justino também está aqui nos acompanhando muita gente tem uma turma presente aqui participando conosco da nossa bate-papo da nossa conversa e com essa ideia da bancada da educação tem sido um dos eixos do nosso trabalho trabalho em tempos de pandemia mas exatamente por quase dois meses nós criamos uma rede de apoio e fortalecimento às candidaturas populares eu e o deputado Rogério Correia com esse mesmo sentido de fortalecimento do empoderamento das nossas lideranças que surgem da base da luta coletiva e essa é a nossa tarefa nós temos exatamente um mês para avançarmos empoderarmos candidaturas populares que defendam a nossa categoria que defendam uma educação pública de qualidade a política é um lugar que disputa representatividade nós temos o direito de disputar essa representatividade sem essa de que quando a candidatura é popular tem o histórico do movimento sindical a hipocrisia de dizer ah lá tá vendo é do sindicato só queria ser candidato a gente não fala isso quando a candidatura vem da FIEM a gente não fala isso quando a candidatura vem do agronegócio então esse discurso é um discurso da elite reproduzido do opressor que às vezes é reproduzido pelo oprimido em relação às candidaturas que tem a real representatividade então é legítimo é correto é justo e nós estamos lutando por bancadas da educação porque não basta colocar o nome professor porque eu já vi gente que tem o nome professor e que vota a favor da reforma da previdência vota a favor de tirar do salário da professora então são professores e professoras pessoas que têm um compromisso com essa pauta que nós estamos concretizando defendendo e dizendo que é possível e aí essa articulação bancadas nas câmaras assembleia e congresso nacional a gente vai se fortalecer e vai fazer a disputa onde decide a nossa vida o Raul sintetizou muito bem a gente faz lutas fenomenais mas às vezes a gente perde na hora do voto porque não temos tantos quanto é o necessário para a nossa defesa então é fundamental essa disputa de representatividade com isso acho que nós finalizamos o nosso recado dessa bancada deixa eu ver se tem mais alguma candidata ou candidata participando conosco muitos aqui participaram está em várias páginas não está só na nossa para que nós possamos fazer essa disputa de representatividade então daqui até o dia 15 é conversar com as pessoas nós precisamos votar em defesa da nossa profissão em defesa desse direito fundamental a gente precisa parar de se dispersar e eleger o representante do poder econômico do grupo que vai destruir a nossa profissão nos próximos quatro anos ou empoderar grupos que já estão destruindo a nossa a nossa profissão que é uma profissão tão essencial então passamos essa disputa por representatividade pergunto à bancada se mais alguém quer fazer consideração para nós encerrarmos essa homenagem às nossas professoras aos nossos professores aos nossos auxiliares de serviço assistentes técnicos pedagogos pedagogas diretoras vice-diretoras todas as carreiras das superintendências regionais de ensino eu me referenciei pelas carreiras da rede estadual mas todas elas têm a mesma representação nas escolas municipais façamos essa luta em defesa da educação em defesa da vida algum convidado com alguma consideração dessa bancada maravilhosa é isso gente é isso é encerrar essa live para buscar votos para consolidar candidaturas populares e consolidar a representatividade da bancada do livro em cada canto desse estado é esse o nosso compromisso é assim que a gente finaliza essa fantástica live esse pontapé para a reta final das nossas candidaturas olha não precisa ser só candidatura na câmara municipal não tá bem nós podemos eleger professoras professores prefeitos e prefeitas também não nos importamos em ter a representatividade também no executivo né tô me lembrando aqui Leninha é professora nossa candidata em Montes Claros o Antônio Carlos nosso candidato a prefeito lá em Sobralha é professor e assim eu posso ir lembrando vários e várias que são professores e professoras que estão colocando à disposição pré-disputa na prefeitura o nosso candidato em Araxá é professor então assim a gente vai seguindo aí uma lista por mais professores também nas prefeituras tem olha olha que fantástico ter professores e professoras nas prefeituras não só nas câmaras municipais então vamos seguir fazendo essa disputa de representatividade e com a palavra Rogério Correia e é só para mim para despedir eu não podia deixar de esquecer nós não podíamos esquecer ano que vem é o centenário do Paulo Freire então nossa bancada do livro tem que estar organizada no Brasil inteiro em todo o município de Minas para a gente fazer uma festa do centenário do Paulo Freire para mostrar que nós queremos mudar as pessoas para as pessoas mudarem a sociedade para melhor então viva Paulo Freire terminamos aqui a nossa live com esse viva o Paulo Freire que está ali nas mãos da nossa querida Denise Romano viva Viva Paulo Freire abraço a todos que estiveram conosco abraço a todos que estiveram conosco vamos fortalecer nossas bancadas da educação em cada canto desse estado e depois a gente faz uma live para organizar nossa bancada eleita para os próximos períodos para as próximas lutas em cada canto desse estado forte abraço vamos batalhar os votos lembrar da nossa professora Andressa candidata a prefeita em Mário Campos muitas professoras professores se colocando à disposição para a política do bem comum para a política a favor da coletividade a favor da vida viva a nossa CUT viva o nosso CINDIUT viva toda essa luta que nós fazemos em defesa da educação tchau